Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. O Serviço de Inteligência da Polícia Federal está investigando novas ameaças que surgiram na internet contra o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Agentes responsáveis pela inteligência da PF confirmaram que no fim de semana, houve a divulgação de vídeos suspeitos, que foram postados nas redes sociais, onde homens fortemente armados, dizem que irão dar fim à vida do novo presidente da República. As imagens estão sendo submetidas à análise do Departamento de Inteligência da PF. Os detalhes, por questão de segurança, são mantidos sob sigilo. Desde que sofreu o atentado, em setembro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro passou a andar com uma escolta policial reforçada. No entanto, o rigoroso esquema de segurança não foi suficiente para impedir que nesta terça-feira, 20 de novembro, no local de desembarque de autoridades no gabinete de transição no Centro Cultural Banco do Brasil, uma manifestante se aproximasse do capitão reformado e o agredisse verbalmente, com xingamentos para lá de cabeludos. Vale lembrar, que no início deste mês, em sua conta no Twitter, o vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente eleito, postou um vídeo, mostrando preocupação, com possíveis ataques ao pai, e também advertiu, sobre o risco de menosprezar tais ataques. A família VCM Notícias, informa, que em respeito às políticas e diretrizes do YouTube, não reproduzimos em nosso canal, o vídeo, com as novas ameaças, que foram feitas ao presidente eleito, e você, acredita que este tipo de ameaça, realmente, seja motivo de preocupação, ou pensa que não, e acha, que isso não deve ser levado a sério, pois acredita, que alguém que planeja um atentado desta natureza, não divulgaria suas intenções na internet, deixe seu comentário, sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.